A próxima música chama-se Trembala, com a cantora Nanda Oliveira. Mais do que a própria voz É sobre cansada a chuva de vida que cai sobre nós É saber sim sentir infinito No universo tão baixo e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre escalar e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento Sorrisos e compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais Porque quando menos espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais Enquanto estão sempre enquanto estão aqui Que a vida é tripala parceiro E a gente é só passageiro Se a vida é tripala parceiro e abraça teus pais Pra que a gente não pode ter sempre mais E a gente é só passageiro e abraça teus pais Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é tribala, parceiro E a gente é só passageiro Pra exigir a partir Pra exigir a partir